Eu Amo Eu Controlo Os Meus Pensamentos Derramo As Lágrimas Choro Por Você Você Não Sabe Que Eu Tô Te Esperando Tô Te Chamando E Você Não Vem Mas Quando É Noite Eu Olho Pra Lua Saio Na Rua E Não Vejo Meu Deus Ah, Como Dói Eu Lembro As Noites Que Você Chegava No Cavalo Branco Que Me Chamava Eu Ia Correndo Pra Te Abraçar Ah, Meu Amor Mas O Destino Encarregou-se De Tudo O Meu Violão Também Ficou Mundo Agora Só Resta Por Você Chamar Meu Amor Amor Eu Te Amo Tanto Eu Choro Pronto Em Você E Não Vem Eu Controlo Os Meus Pensamentos Derramo As Lágrimas Choro Por Você Você Não Sabe Que Eu Tô Te Esperando Tô Te Chamando E Você Não Vem Mas Quando É Noite Eu Olho Pra Lua Saio Na Rua E Não Vejo Meu Bem Ah, Como Dói Eu Lembro As Noites Que Você Chegava No Cavalo Branco Que Me Chamava Eu Ia Correndo Pra Te Abraçar Ah, Meu Amor Ah, Meu Amor Mas O Destino Encarregou-se De Tudo Meu Violão Também Ficou Mundo Agora Só Resta Por Você Chamar Meu Bem 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 Olha Que Coisa Mais Linda Cheia De Graça Meu Bem Aquele Beijo Que Você Me Deu Tirou Minha Paz Aumentou A Saudade Aquelas Juras Que Tu Me Fizeste Eu Loucamente Acreditei Em Você Você Me Disse Que Nada Impedia Que Comigo Um Dia Iria Caçar Eu Nesta Hora Senti Mais Segura Em Saber Que O Homem Queria Me Amar Eu Nesta Hora Senti Mais Segura Em Saber Que O Homem Queria Me Amar Que Beijo Tão Falso Que Você Me Deu Que Beijo Tão Falso Que Você Me Deu Seu Olhar Não Estava Nos Meus Eu Sabia Que Era Falsidade Você Para Me Mentiu Outra Vez Que Aquele Beijo Que Você Me Deu E O Sabor Da Maior Falsidade E O Sabor Da Maior Falsidade Aquele Beijo Que Você Me Deu Tirou Minha Paz Aumentou A Saudade Aquelas Juras Que Tu Me Fizeste Eu Loucamente Acreditei Em Você Você Me Disse Você Me Disse Que Nada Impedia Que Comigo Um Dia Iria Caçar Eu Nesta Hora Senti Me Segura Em Saber Que O Homem Queria Me Amar Eu Nesta Hora Senti Me Segura Em Saber Que O Homem Queria Me Amar Que Beijo Que Beijo Tão Falso Que Você Me Deu Que Beijo Tão Falso Que Você Me Deu Seu Olhar Não Estava Nos Meus Eu Sabia Que Era Falsidade Você Para Me Mentiu Outra Vez E Aquele Beijo Que Beijo Que Você Me Deu E O Sabor Da Maior Falsidade Você Para Me Mentiu Outra Vez E Aquele Beijo Que Você Me Deu E O Sabor Da Maior Falsidade Aquele Beijo Que Você Me Deu Aquele Beijo Que Você Me Deu Para Se Mostrar Teu Ninho Todo Dia Na Rosinha Você Sempre Vem Rulando De Calentário Com Meu Lembro Do Meu Bem Oi Meu Beijo Oi Meu Passarinho Vai Levar Minha Cartinha E Pega Meu Benzinho Escreve-lhe Uma Mensagem Não Foi em Papel Em Petras De Cravo Branco Melado de Mel Oi Meu Beijo Oi Meu Passarinho Você Já Beijou Rosa Que Beijou A Minha Flor Oi Beijo 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 Meu Amor Não Passa Como Um Passarinho Que Beijou A Minha Flor Oi Beijo 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 Meu Amor Não Passa Como Um Passarinho Que Beijou A Minha Flor Oi Beijo Oi Beijo Oi, meu beija-flor, oi, meu passarinho Já beijou minha roseira e não mostrou sim Oi, beija, oi, beija, oi, beija, oi, beija, meu amor Não passa como um passarinho que beijou a minha flor Oi, beija, oi, beija, oi, beija, meu amor Não passa como um passarinho que beijou a minha flor Oi, beija, oi, beija, oi, beija, oi, beija Hoje eu quero beber, eu vou me embriagar Para acabar com a tristeza e parar de chorar Eu não quero sofrer tanto assim Sem alguém para amar Eu quero matar a saudade É bem me fumando uma mesa no mar Eu vou beber, eu vou me embriagar Ou eu mato a saudade Ou ela pode me matar Eu vou beber, eu vou me embriagar Quero matar a saudade Bebendo e fumando uma mesa no mar Hoje eu fiquei muito triste Quando lembrei de você Peguei logo o seu retrato E querendo lhe esquecer Segui pra mesa no bar Chorei pensando em você Digo com toda certeza Pra minha surpresa encontrei com você Eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou embora Deixa eu aproveitar Vou colocar a saudade Quero nibri com sua cara no mar Caçou um guarda-chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Traga mais whisky e cigarro Que eu hoje vou me deligar do mundo Caçou um seu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que eu quiser E amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado E entre especial é muito pouco Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Do colarinho branco Do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco Poêmio do colarinho branco No erro de matrimônio Foi meu casamento Com eu e você Não quero te ver sofrendo Bebendo e fumando Por causa de mim Quando passo na rua, meus amigos me chamam, vêm me aconselhar O erro é de matrimônio, não vale insistir, não adianta tentar O erro é de matrimônio, não vale insistir, não adianta tentar Vai procurar outro amor, tira esta dor do teu coração Tentar pra ver se não esquece, porque nosso amor não tem solução Não fique com raiva de mim, não fica assim, eu te dou meu perdão Eu quero ser tudo na vida, quero ser tua amiga, menos tua paixão Eu quero ser tudo na vida, quero ser tua amiga, menos tua paixão O erro de matrimônio foi meu casamento com eu e você Não quero viver sofrendo, metendo e fumando por causa de mim Quando passo na rua, meus amigos me chamam, vêm me aconselhar O erro é de matrimônio, não vale insistir, não adianta tentar O erro é de matrimônio, não vale insistir, não adianta tentar Vai procurar outro amor, tira esta dor do teu coração Tenta pra ver se não esquece, porque nosso amor não tem solução Não fique com raiva de mim, não fica assim, eu te dou meu perdão Eu quero ser tudo na vida, quero ser tua amiga, menos tua paixão Eu quero ser tudo na vida, quero ser tua amiga, menos tua paixão Eu quero ser tudo na vida, quero ser tua amiga, menos tua paixão Eu quero ser tua amiga, menos tua paixão Eu quero um negócio com ele, depois do cheque dele eu vou devolver Só não quero ele em minha porta, não sou idiota, eu não quero sofrer Estou revoltada e não quero, nem gosto com ele, nem no telefone Ele virou minha vida, tentou até ensujar o meu nome Posso estar revoltada, fui interrogada, até pela justiça Ele virou minha vida, nem no telefone, nem no telefone Ele quer meu endereço, quer meu telefone, pois coloque a polícia Eu não quero um negócio com ele, pois o cheque dele eu vou devolver Só não quero ele em minha porta, não sou idiota, eu não quero sofrer Eu não quero ele em minha porta, não sou idiota, eu não quero sofrer Eu quero um negócio com ele, depois do cheque dele eu vou devolver Só não quero ele em minha porta, não sou idiota, eu não quero sofrer Estou revoltada, não quero, nem gosto com ele, nem no telefone Ele virou minha vida, tentou até ensujar o meu nome Posso estar revoltada, fui interrogada, até pela justiça Ele quer meu endereço, quer meu telefone, pois coloque a polícia Quero um negócio com ele, pois o cheque dele eu vou devolver Só não quero ele em minha porta, não sou idiota, eu não quero sofrer Só não quero ele em minha porta, não sou idiota, eu não quero sofrer Carnaval é só três dias Que foi este que falou, também tem fora de época, contará do que chegou Sai na rua pitombeira Sai na rua pitombeira, vassourinha e elefante Amarindo os caetes e os bonecos gigantes O homem da meia-noite sai na rua passear Chamando a mulher do dia Para o tarado não pegar Olha o tarado Olha o tarado Olha o tarado Olha o tarado Da sebrinda Ele delegado Olha o tarado Olha o tarado Olha o tarado Da sebrinda Ele delegado Suas vidas estão chorando Por eu chamar o soldado Chamar o senhor juiz O promotor e o delegado Olha o tarado, olha o tarado Olha o tarado da sebrinda, ele delegado Olha o tarado, olha o tarado Olha o tarado da sebrinda, ele delegado O homem da meia-noite Sai na rua passear Chamando a mulher do dia Para o tarado não pegar Olha o tarado, olha o tarado Olha o tarado da sebrinda, ele delegado Olha o tarado, olha o tarado Olha o tarado da sebrinda, ele delegado Suas vidas estão chorando Por eu chamar o soldado Chamar o senhor juiz O promotor e o delegado Olha o tarado, olha o tarado Olha o tarado da sebrinda, ele delegado Olha o tarado, olha o tarado Olha o tarado da sebrinda, ele delegado Eu vou voltar pra minha terra Visitar os passarinhos Eu vou voltar pra minha terra Visitar os passarinhos Eu dava a lua natureza Sabia cantar no ninho Eu dava a lua natureza Sabia cantar no ninho Canta o galo de campina Junto da rolinha azul Canta o galo de campina Junto da rolinha azul E o canaro do chão E o canaro do chão Canta junto Bem-te-vi, papacapim Azulão e jurupim Bem-te-vi, papacapim Azulão e jurupim Série M, a camã Mas a branca vem aí Pra me entregar A sofrona que Luiz mandou pra mim O olheiro João de Barro Faz sua morada certa O olheiro João de Barro Faz sua morada certa Ele faz no meio da mata Não gosta de mata aberta Ele faz no meio da mata Não gosta de mata aberta O tucano lá na mata O tucano na orquestra Marcineiro, pica-pau Deixando a vereda aberta Marcineiro, pica-pau Deixando a vereda aberta Mostrando toda a beleza Que tem lá na minha terra Mostrando toda a beleza Que tem lá na minha terra As lavandeiras no rio Abra as asas com alegria As lavandeiras no rio Abra as asas com alegria O ferreiro faz seu ninho Em meia garracharia O ferreiro faz seu ninho Em meia garracharia A sanã e os marré Vou com a sua sinfonia A garraça branca A garraça branca gai Volta voar com mais alegria A garraça branca gai Volta voar com mais alegria Os partais do roxinol Volta pra casa ligeiro Os partais do roxinol Volta pra casa ligeiro A galinha carijó E o galo no terreiro A galinha carijó E o galo no terreiro A galinha carijó A galinha carija A galinha carijó A galinha carijó Pondesa E o galinha carijó A galinha carijó A galinha carijó Segura Mamãe não pode, mamãe não pode Mamãe não pode saber Que eu estou apaixonada Estou amando é pra valer Papai não pode, papai não pode Papai não pode saber Que eu estou apaixonada Estou amando é pra valer Eu passei na avenida Eu escutei o Michel Teló Ele cantando se eu te pego Minha cabeça deu um nó Ai, 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 o que que eu vou fazer? Eu juro que eu estou apaixonada Pai e mamãe não pode saber Ai, 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 o que que eu vou fazer? Eu juro que eu estou apaixonada Pai e mamãe não pode saber Mamãe não pode Mamãe não pode Mamãe não pode saber Eu estou apaixonada Estou amando é pra valer Papai não pode Papai não pode Papai não pode saber Papai não pode saber Papai não pode saber Que eu estou apaixonada Estou amando é pra valer Eu passei na avenida Eu escutei o Michel Teló Ele cantando se eu te pego Minha cabeça deu um nó Ai, 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 ai Estou apaixonada, papai e mamãe não podem saber Mamãe não pode, mamãe não pode, mamãe não pode saber Que eu estou apaixonada, estou amando é pra valer Papai não pode, papai não pode, papai não pode saber Que eu estou apaixonada, estou amando é pra valer Eu passei na avenida, eu escutei o Michel Teló Ele cantando se eu te pego, minha cabeça deu um nó Ai, 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 o que é que eu vou fazer Eu juro que eu estou apaixonada, pai e mamãe não podem saber Ai, 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 o que é que eu vou fazer Eu juro que eu estou apaixonada, pai e mamãe não podem saber Mamãe não pode, mamãe não pode, mamãe não pode saber Eu estou apaixonada, estou amando é pra valer Papai não pode, papai não pode, papai não pode saber Eu estou apaixonada, estou amando é pra valer Eu passei na avenida, eu escutei o Michel Teló Ele cantando se eu te pego, minha cabeça deu um nó Ai, 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 o que é que eu vou fazer Eu juro que eu estou apaixonada, pai e mamãe não podem saber Ai, 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 o que é que eu vou fazer? Eu juro que eu estou apaixonada, pai e mamãe não podem saber Eu vou levar você pra conhecer minha fazenda Verdadeira prenda, verdadeira prenda é o lugar do meu sertão É naquela terra o meu belso adorado E meu pai, coitado, plantou muito feijão Meu pai amado é agricultor É também caçador e tem suas diversão E nas horas vaca ele é apicultor Mas ele é apicultor e não tem medo de ferrão Meu pai é apicultor, apicultor Está em lua de mel Quando chega a noite ele tira o chapéu Bota a camisinha pra suar lua de mel Mas coitado do meu pai Ele está ficando fraco Não tem mais buraco que ele não bote a mão Sabe-lhe a rainha, lhe abriga o ferrão Eu já estou desconfiada que meu pai é um zangão Sabe-lhe a rainha, lhe abriga o ferrão Eu já estou desconfiada que meu pai é um zangão Leide, 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 onde você está? Leide, 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 Laura Eu vou te procurar Leide, Leide, Leide Pra onde você for? Já estão falando que eu estou usando É chapéu de bolo Já estão falando que eu estou usando É chapéu de bolo Leide, Leide, Leide Não saia tanto assim Leide, Leide, Laura Estou falando mal de mim Leide, Leide, Laura Minha vida está um pó Já estão falando O que estás procurando É o Michel Pelot Leide, Leide, Leide Não saia tanto assim Leide, Leide, Laura Estou falando mal de mim Leide, Leide, Laura Minha vida está um pó Já estão falando O que estás enrolando É o Michel Pelot Já estão falando O que estás enrolando É o Michel Pelot Leide, Leide, Leide Onde você está? Leide, Leide, Laura Eu vou te procurar Leide, Leide, Leide Pra onde você foi? Já estão falando O que eu estou usando É chapéu de bolo Já estão falando O que eu estou usando É chapéu de bolo Leide, Leide, Leide Não saia tanto assim Leide, Leide, Laura Estou falando mal de mim Leide, Leide, Laura Minha vida está um pó Já estão falando O que estás procurando É o Michel Pelot Leide, Leide, Leide Não saia tanto assim Leide, Leide, Laura Estou falando mal de mim Leide, Leide, Laura Minha vida está um pó Já estão falando O que estás enrolando É o Michel Pelot Já estão falando O que estás enrolando É o Michel Pelot O que estás enrolando O que estás enrolando O que estás enrolando Amém.